A minha mulher pra me prender fez uma oração Ou ela não sabe rezar direito ou reza sem devoção Aqui não, Xerxênia! Sou aquele canarinho que cantou em seu terreiro Em frente de sua janela eu cantava o dia inteiro Depois fui pra uma gaiola e me fizeram prisioneiro Me levaram pra cidade, me trocaram por dinheiro Não para!